Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer pra vocês hoje, gente, vim mostrar pra vocês hoje, na verdade, um kit de suplá que eu estou fazendo, gente, tá? Lembrando que eu ainda tô na metade aí da encomenda desse kit, né? É porque a cliente, ela me encomendou, assim, um jogo de quatro peças nessa cor aqui de suplá, né? E me encomendou um jogo também de quatro peças na cor roxo, então eu acho que é pra fazer um kit de oito peças, né? Ou então são duas mesas, né, de quatro cadeiras, né, gente? Eu não perguntei pra ela, mas o que eu adianto pra vocês é que eu já tô encantadíssima com esse kit aqui, olha, de quatro peças, né, que eu terminei, e eu vim correndo trazer pra vocês, gente, não deu pra esperar fazer aí as outras quatro peças, né? Eu acho que vai ficar um kit maravilhoso, depois eu vou juntar esse kit, tá? Eu creio que amanhã eu devo estar fazendo as outras peças dele, e quando eu fizer as outras peças, gente, eu venho trazer pra vocês também, com certeza, tá? Porque eu quero muito que vocês vejam aí essa combinação de cores, porque eu acho que juntando as duas cores aí, vai ficar maravilhoso esse kit, né? Eu tenho certeza que assim como eu amei, vocês também vão gostar muito e a minha cliente vai ficar feliz, com certeza. Gente, eu não tô aceitando encomendas, tá? Mas essa cliente, ela é uma cliente especial, ela sempre compra, né? E aí eu resolvi, né, eu resolvi tá fazendo pra ela esse kit, tá? Aliás, gente, é esse kit aqui, é o kit quatro peças na cor roxo, né, e também o kit oito peças na cor amarelo-leon, tá? E depois eu venho mostrar pra vocês também, gente. Agora eu vou abrir ele pra vocês verem. Eu tô encantada, gente, eu achei que foi muito fofo nessa cor. Se vocês quiserem ver mais fotos, tá? Eu vou deixar fotos e vídeos lá no meu Instagram, que é o xadriaoficial. Então, olha, esse aqui eu fiz ele, olha, na cor lilás. Olha pra vocês verem, gente, como ele é econômico, porque, olha, eu abri o novelo aqui de um quilo e olha o tantão que ainda me sobrou, né? Então, esse aqui é a cor lilás. Usei a agulha 3.5 de crochê e usei também tesoura para remate, tá? Agora eu vou aqui abrir a imagem pra vocês verem. Não sei se aqui eu vou conseguir mostrar pra vocês a cor real, mas depois eu vou deixar lá no meu Instagram. Não esquece de passar lá depois, tá? Gente, esse aqui é o modelo tradicional, tá? Eu já tenho vídeo aula aí no meu canal. Aliás, eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, tá? Pra vocês verem. E vocês acessem lá, gente, tá? E quem quiser fazer esse modelo aqui, gente, é campeão de vendas, tá? Se vocês fizerem aí. Principalmente agora, gente, vai se aproximando aí uma época ótima pra gente que trabalha com crochê e tá lucrando bastante, né? Que é a época aí de Natal. Então, olha, vocês precisam fazer, gente, tanto pra pronta entrega quanto aí por encomendas também, tá? Ah, faça um kit, nem que seja aí de quatro peças, né? Pra ter aí pra mostrar para os seus clientes. E assim como a minha cliente, né? Encomendou aí um kit de oito peças na cor amarelo-neon. E esse kit aqui, olha, dividido, né? Porque, olha, são quatro na cor lilás e quatro na cor roxa. Depois eu vou vir mostrar pra vocês. Então, eu acho que vai ficar muito lindo, gente, essa mesa, né? Eu até vou pedir fotos pra ela, né? Quando eu entregar, eu vou falar assim, olha, quando você montar a sua mesa, posta, por favor, me manda fotinha, né? Porque eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? Porque eu acho que vai ficar maravilhoso. Agora, deixa eu abrir a imagem pra vocês verem. Olha, gente, é quatro peças, tá? Jogo de quatro peças. Esse modelo, gente, ele é muito econômico, tá? Não tem erro aí, qualquer iniciante consegue tá fazendo. Eu fiz a videoaula aí muito bem detalhada pra vocês. Olha que lindo, gente. Eu vou abrir aqui a imagem pra vocês verem todinho. Olha, maravilhoso, né? Depois, gente, eu vou montar umas fotos bem legais, tá? E vídeo também, tá? Vídeo de rios e vou deixar pra vocês lá no meu Instagram. Então, não esquece de curtir lá também depois, tá? É, para acessar a videoaula, gente, clica aí no título desse vídeo, tá? Que vocês, é, vai abrir um texto e o link vai estar, ó, bem de azulzinho, tá? Bem fácil lá pra você clicar e já ir direto para a videoaula, tá bom? É, depois, gente, eu passo pra vocês nos próximos vídeos aí mais detalhes, tá? Sobre essa peça, como valor de venda, tudo isso. Depois eu deixo pra vocês nos próximos vídeos, tá? Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá? Depois eu venho mostrar pra vocês novidades aí, que essa semana tem bastante novidades pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!